Me chama o que quiserem, estou a trabalhar pra sustentar a minha família Me fala o que querem, estou a trabalhar pra sustentar meus filhos Me chama o que quiserem, estou a trabalhar pra sustentar a minha família Saio de madrugada, vou na rua sem comer, à procura do melhor Saio de madrugada, vou na rua à procura do pão de cada dia Me chamam de Jolicho, lá em casa não falta pão Me chamam de ambulante, lá em casa não falta pão Me chamam de taxista, lá em casa não falta pão Me chamam cerejeiro, lá em casa não falta pão Me chamam cabeleiro, lá em casa não falta pão Me chamam corvoeiro, lá em casa não falta pão Me chamam pescadores, lá em casa não falta pão Me chamam de guarda, lá em casa não falta pão Você, sai fora você Sai fora você Me fala mal é você Me fala mal é você Não me atrapalha é você Não me atrapalha é você Deixa eu trabalhar você Deixa eu trabalhar você Ah, não fica bem assim, pá Imagina se todos trabalhavam no gabinete Quem poderia fazer cartão? Quem poderia trazer mil, tá? Ah, valorizamos o trabalho dos outros Me chamam de Jolillo Lá em casa não falta a pão Me chamam de ambulante Lá em casa não falta a pão Me chamam de taxista Lá em casa não falta a pão Me chamam de serenheiro Lá em casa não falta a pão Me chamam de cabeleiro Lá em casa não falta a pão Me chamam de carvoeiro Lá em casa não falta a pão Me chamam de pescadores Lá em casa não falta a pão Me chamam de guarda Lá em casa não falta a pão Lá em casa não falta a pão Lá em casa não falta a pão Lá em casa não falta 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 pão Ah, não fica bem assim, pá Lá em casa não falta pão Imagina se todos trabalhamos no gabinete Quem poderia fazer o milho, hein? Ah, valorizemos o trabalho dos outros Branquinho.bit Branquinho.bit